finalmente chegamos em 10 mil inscritos eu quero muito agradecer vocês que vêm acompanhando o canal que comentam, que curtem, que compartilham que me chamam lá no Instagram pra trocar ideia queria muito agradecer vocês chegar em 10 mil inscritos não é fácil pra quem não sabe, a minha caminhada aqui no YouTube não é de agora, não é de um ano atrás, não é de dois anos atrás eu gravo conteúdo aqui pro YouTube já tem muitos, muitos anos mas eu nunca tinha me dedicado tanto quanto eu tenho me dedicado nos últimos dois anos e vocês não tem ideia do quanto foi difícil alcançar os 10 mil inscritos pra vocês esse número pode parecer pouco se comparado com outros canais aqui no YouTube que são enormes, gigantescos, com milhares, com milhões de inscritos 10 mil inscritos parece tão pouco, né? mas pra mim é muito 10 mil inscritos são 10 mil pessoas que de alguma forma gostaram do meu conteúdo e se inscreveram, foram ali no botão e clicaram em se inscrever por algum motivo então são 10 mil pessoas cara, pra mim isso é um número muito, muito grande e eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui nesse canal não é nada fácil produzir conteúdo com frequência com constância aqui pra plataforma nem pra nenhuma plataforma não é nada fácil tendo um outro trabalho então o YouTube ele não é o meu trabalho ele começou como hobby eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas e quando eu me dei conta de que eu poderia ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu amo fazer que é fotografia, que é vídeo o YouTube acabou se tornando um hobby pra mim tá? então o YouTube não é minha fonte de renda e nem tem como ser porque eu não recebo quase nada do YouTube tá? pra receber dinheiro com o YouTube que realmente faça valer a pena tu se dedicar ao YouTube tu tem que ter milhões de visualizações muitas visualizações por vídeo e eu não tô nesse patamar tá? então eu sou fotógrafo, eu trabalho com isso então a minha fonte de renda o que paga as minhas contas é o meu trabalho não é o YouTube ok? só pra deixar claro pra vocês porque às vezes as pessoas acham que ah pô, tu tem 10 mil inscritos então tu ganha uma grana com o YouTube e pô, não é nada não tem nada a ver com isso galera é muito difícil ganhar dinheiro com o YouTube e o suporte que vocês me dão tanto nos comentários quanto lá no Instagram quando vocês me chamam pra trocar ideia passar um feedback sobre o canal isso me deixa feliz e me mostra que eu preciso continuar tá? a ensinar a ensinar outras pessoas a fotografar a ensinar o meu jeito de fotografar que muita gente gosta da minha didática e eu fico muito feliz com isso infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo né? sempre recebo comentários de gente que às vezes não tem nem como deixar esses comentários ativos eu excluo realmente quando alguém falta com respeito eu não entendo essas pessoas que não conseguem expor a sua opinião sem falar besteira tá? então realmente quando eu recebo um comentário desse tipo eu não hesito eu vou lá e excluo tá? e até bloqueio a pessoa do meu canal que eu não quero uma pessoa dessa assistindo meu conteúdo tá? mas enfim a maioria a maioria das pessoas a maior parte das pessoas que comentam que compartilham que se inscrevem aqui no canal são pessoas que eu quero ter próximas a mim são pessoas que realmente querem aprender que agregam muita gente comenta coisas muito bacanas que às vezes eu acabo esquecendo de falar que às vezes nem eu sabia tá? porque eu aprendo muito também com vocês e isso acaba tornando uma discussão muito saudável tá? então eu queria agradecer todos vocês eu queria aqui também fazer um agradecimento a todos os meus alunos lá do curso além da fotografia tá? se vocês não sabem o meu curso ele ajuda muito a manter esse canal ativo porque como eu falei eu não recebo nada do YouTube é praticamente nada zero o meu curso acaba me ajudando investir aqui no canal a melhorar a iluminação a comprar uma lente nova enfim microfone a sempre investir e pra poder criar conteúdo pra vocês tá? então eu queria agradecer todos os alunos do Além da Fotografia a gente já tá aí com mais de 20 alunos queria agradecer muito vocês que estão lá que estão aprendendo que estão lá no grupo trocando ideia compartilhando as fotos isso é muito muito importante no mais galera muito muito obrigado por esses 10 mil inscritos espero que venham 50 mil 100 mil eu sei que não vai ser fácil vai demorar muito pra chegar nesses números mas eu conto com cada um de vocês que estão aqui que estão sempre comentando mandando energias positivas muito obrigado de coração galera eu tô muito muito feliz por esses 10 mil inscritos e se quiser trocar uma ideia comigo me chama lá no Instagram arrobaericvalentim obrigado galera até mais e aí e aí Tchau, tchau.